Quando eu assumi o governo, parece que é coisa do destino. Em março, foi aquela chuva arada em março de 2015, o morro caiu e morreram quatro pessoas de novo no lugar que eu nasci. E naquele momento que eu fui lá visitar, eu disse, eu vou fazer o maior investimento que qualquer governador já fez na história desse estado pra salvar a vida de pessoas. Pra não ver mais morro desabando na cabeça de pobre aqui. Eu me lembro na minha adolescência, quando a gente ouviu um barulho forte, todo mundo já saía na porta de casa pra ver qual foi a casa que tinha sido soterrada, corria todo mundo pra tentar puxar um pelo braço, outro pela perna, pra tirar de barra do barro. E nós fizemos, graças a Deus, mais de 300 milhões, e estamos fazendo, 300 milhões de reais em investimento em costas, e além de Salvador em Candês, e agora nós estamos fazendo, por exemplo, no Vale de Quiriçá, ali na região onde as chuvas criaram situações de risco, em morro, por exemplo, cidade de Mutuípe. Nós vamos agora, estamos licitando duas encostas grandes, de valores elevados, pra proteger lá a cidade. Estamos licitando aqui em Cachoeira, duas encostas grandes, na cidade de Medeiros Neto, na cidade de Teolândia, também estamos licitando obras. Então, em várias cidades da Bahia, nós estamos licitando obras de encostas. São obras que o turismo não vê. São obras que, muitas vezes, a própria imprensa não vê, porque quando você faz uma obra na barra, a imprensa toda vê. Mas quando você faz uma obra no subúrbio, lá no fundão, atrás das casas das pessoas, ninguém vê. Eu digo que ninguém vê, mas quem precisa, sente. Sente na vida do filho, na vida do pai, na vida da mãe, que não vai ficar embaixo da terra. Então, é por isso que eu acredito muito que o povo, cada vez mais, está ganhando consciência e percebe que é melhor botar uma pessoa parecida consigo do que botar alguém que vai, na minha opinião, representar os interesses apenas das velhas oligarquias que só querem cuidar de si.